Olá, amigos! E nascemos a hermosa Rua Augusta. Ao fundo do arco, e depois do arco a praça de comércio, com a estátua do Rei Dom José I. Não se esqueçam, a primeira estátua, Ecoeste de Portugal. E a Rua Augusta tem esse nome, porque o nome original era Rua da Augusta Figura do Rei. Porque daqui da rua, nós viemos, como estamos a ver agora, a Augusta Figura do Rei. Daí o nome. Mais tarde, da Augusta Figura do Rei, caiu tudo e ficou só, simplesmente, o Augusta. Ficou mais bonita, mais charmosa, sempre bela para passear. Agora em confinamento, porque é normal. Vazia, para que depois fique cheia. E Lisboa, um abraço viver a Portugal Tours. E aí